Oi minha gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal, estou aqui na Float e vim compartilhar com vocês algumas coisas de decoração de Natal Lembrando que a loja é enorme e você fazendo o cadastro aqui, você consegue comprar as coisas com desconto Lembrando que eles tem uma variedade enorme de peças em louça, melamina, decoração para árvore E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês, tá certo? Ó, começando por essas casinhas lindas, que estão de R$128,00 de louça Você pode guardar biscoito, sabe? Ou usar para decoração mesmo no rack, lindíssimo Aí tem esses potinhos, ó, que esse aqui é um açucareiro Esse tá por R$59,98, mas você comprando, né, com cadastro você garante promoção Essa bola aqui, minha gente, decorativa de louça, lindíssima Eu só não tô conseguindo abrir, ela abre, certo? Tá por R$124,18 Aí tem esses porta-bolos, lindíssimos, ó, esse daqui tá por R$59,78 Aí tem assim, com a escrita Noel listrado Tem ele também com a escrita Noel, só que no dourado Olha que lindo Ah não, é o mesmo A bordinha é a mesma Achei que era diferente Tem esses conjuntinhos aqui em melamina, ó, minha gente Perfeito demais R$13,78, o conjunto da xícara com pires em melamina Olha que fofura, R$125 Essa decoração aqui Tem outras decorações aqui em cima, ó, mas aí a partir de R$100 e pouco, R$200 e pouco R$96, tem até ali R$436 Varia bastante, assim, os valores, sabe? Aí aqui embaixo, ó, travessas por R$18,38 Olha essa Eu amei essa estampa Tem o prato de melamina de refeição, né, tá por R$13,78 E de sobremesa tá por R$11,48 Tem nessa outra estampa, ó, Noel Uma fofura, minha gente Lindo, lindo, lindo Amei demais Aí aqui tem mais pratinhos, ó Essa bandejinha tá por R$82,78 Essa daqui já é de louça Olha que lindeza Sem contar as decorações que são lindas demais A gente fica doidinha sem saber nem por onde começar, ó A mostrar de tanta coisa que tem aqui Sério Muita coisa mesmo Olha isso, ó Pra decorar Que linda essa casinha Só não tem valor É de pedra Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês mais coisas Ó Partezinha de quebra-nozes Partezinha de ursos Olha os soldados de chumbo Um mais lindo que o outro Aqui são muitos bonecos De papai noel, ó De vários preços, minha gente E esse enorme aqui Tá por R$1.336 Ele é gigantesco Mas tem uns menores também, ó Esse daqui tá por R$60 Aí tem uns aqui de R$117,00 Que eu acredito que sejam esses Bem tradicionais, né Esses maiores aqui Estão de R$240,00 E tem outros preços também Ó Aqui embaixo tem mais coisa Esse daqui tá R$160,00 Esse daqui tá R$151,00 R$187,00 Olha esse que lindo Aqui são mais coisas de servir, ó Essa bandeja tá por R$68,00 Muito bonita, por sinal Ela parece ser de madeira É um plástico bem resistente Ela é enorme Esse daqui tá por R$33,00 Aí tem esses pratos, ó Por R$8,99 E são de cerâmica, tá Aí tem no vermelho Tem no rosa Aqui atrás E tem no douradinho Olha que lindeza E o preço tá bom, viu R$8,99 Pratos de louça Guardanapos por R$11,94 Tem essa unidadezinha aqui De R$6,42 Mais bandejas aqui embaixo Essa daqui tá por R$36,00 E essa daqui tá por R$50,00 Ai que linda Essas árvores Socorro Essa daqui tá por R$62,00 Ó minha gente Linda É um plástico, certo Essa daqui tá por R$66,00 Ali em cima por R$57,00 E eu não sei dizer qual material dessas Que elas tão bem mais caras Essa rosa e essa vinho Uma tá por R$177,00 E a outra tá por R$220,00 Mas pode ser outro modelinho também Que eu achei diferente Tem muita coisa aqui Aqui é a parte de bolas Tem de todos os tipos E tem de várias cores também, tá Essas daqui estão de R$15,10,00 O conjuntinho Bem completo São bolas grandes Essas daqui estão de R$21,83 São várias bolas também Tem douradas aqui do lado Essas daqui estão de R$10,06 Lembrando que você com o cadastro Compra mais barato, tá Essas daqui estão de R$29,00 R$29,00, ó Esse cestito Deixa eu ver aqui mais Aqui tem outras bolas, ó Minha gente Outras cores Essa daqui tá por R$50,00 Esse conjuntinho com três bolas Bem brilhosas Ah, essa azul tá linda Azul com dourado Tem de vários preços Ó, essas estão de R$33,00 Essas daqui estão de R$23,00 Depende muito do que você gosta, né Ó, bola decorada com glitter Três unidades Acho que são essas aqui, ó R$19,44 Essa aqui tá por R$20,79 São duas unidades? Acho que são duas unidades São duas unidades Desse lado tem outras cores, ó Tem verde, tem azul Tem brilhosa Rosa Esse tom de verde bandeira, né Que é bem bonito E ali são as outras que eu mostrei pra vocês Azulzinha, decorada Olha essa preta e branca Que linda Linda, linda Essa tá por R$16,00 R$16,95 Agora a unidade, tá Deixa eu vir aqui na frente E, né, muita coisa Você fica louca Já há sete minutos de vida Eu só mostrei dois corredores pra vocês Olha que lindo Os bonecos R$75,00 Aí tem esses que dançam, sabe Que são a pilha R$183,00 R$160,00 Olha esse R$121,00, ó Ai, que lindo, minha gente Pelo amor de Deus Olha só esses bonecos de neve Esse daqui está de R$45,00 Que é um passarinho Esse daqui é o Outro modelinho Que tá por R$23,00 R$51,00 Meu Deus É de você pirar, viu Aí tem Todos os preços, como eu falei De R$185,00 Tem de R$20,00 e pouco Realmente só vocês vindo na loja Pra verem Assim O que é que lhe interessa E ver se o preço realmente Cabe no seu bolso, sabe Olha que lindeza, minha gente Esse daqui é tipo Bonequinho com peso, ó Tá por R$95,00 Esse daqui tá por R$111,00 Tem assim, ó Por R$126,59 R$112,00 Esse outro modelinho Olha essa Que lindo R$114,00 Essa reina Bem bonita R$85,00 Essa outra Esse bonequinho aqui Tá por R$132,00 Quem investe realmente Nessa época de Natal, né Fica pirada aqui, gente Sério É muita coisa Olha isso Os bonecos R$80,00 Esse Papai Noel Lindíssimo Esse daqui Pelo visto Foi de maior sucesso R$65,00 Só tem ele agora Tem outros aqui em cima Por R$84,00 R$81,00 Aqui já são as flores Os bicos de papagaio Aí tem o setor Todo no dourado E o setor Todo no vermelho E varia bastante Essa daqui Tá por R$5,00 R$84,00 R$16,00 Essa daqui Tá de R$12,00 Essa daqui Tá por R$9,27 Ó Bem bonita Com essas pérolas Ó Tem assim Mais douradinha Também Essa daqui Tá por R$18,00 Essa daqui Tá por R$3,40 Minha gente Pra vocês terem noção Assim que o preço Realmente É muito variado Essa daqui Que eu achei linda Tá por R$10,70 Ó o que é dourada E branca A folhinha Ai Eu tô super ansiosa Pra montar minha decoração Quando é que vocês vão montar De vocês Me digam aqui Só pra eu ficar ciente Olha Aí aqui São os pré-zépios Né Esse aqui Tá por R$505,98 Tem de R$1,000 Tem de R$4,27 Assim Os preços São extremamente variados Olha Cada coisa linda Minha gente Depende muito Do tamanho Também Né E do que você Tá procurando Olha que lindo Essas árvores Aqui também Pra quem não quer Montar árvore Tem essa de R$149,00 Que ela é grandinha Já é uma decoração Né A sua casa Ó Essa daqui Menorinha Tá por R$66,00 Essa daqui Tá por R$100,00 Muito fofa Cheia de brilho Essa daqui Tá por R$270,00 R$69,00 Essa daqui Tá por R$177,00 Que já é menorzinha Olha o tamanho Desse Papai Noel Que tem aqui Logo na entrada Da loja Enorme Olha isso Gente Sério É muito bonito É mágico R$114,00 R$205,00 Esse Carrosselzinho E ele gira Toca música Deixa eu ver O que mais Que tem por aqui Ó Essas renas De madeira R$321,00 Essa daqui Tá custando R$1.162,00 Dessa outra Que é enorme Essa daqui Tá por R$758,00 E é assim Gente Os preços São bem variados Olha que lindo Esse tamborzinho Ele é a pilha E tá por R$257,00 Olha aí Tem os Papai Noel Também por aqui Tem de R$229,00 R$202,00 R$315,00 R$174,00 R$206,00 R$197,00 R$158,00 As casinhas R$27,00 R$31,00 Tem uma de R$15,00 Aqui Mas já acabou Essa daqui Tá por R$65,00 Aí tem os livros Caixa também Pra quem quer decorar Aí mesmo A casa R$58,00 Esse daqui Grande Esse daqui Tá por R$114,00 Agora o material dele É incrível Muito bom E é uma coisa Que você vai ficar usando Aí todos os anos Tem gente que prefere Fazer investimento E Ficar usando Durante muito tempo Ai que lindo Olha isso Minha gente Lindo 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 Cada coisa Que a gente fica doida Aqui Aqui tem mais Tem anjos R$133,00 R$250,00 R$90,00 Essa daqui Muito bonita Deixa eu ver O que mais Que tem por aqui Aqui já são Outras decorações Eu acho R$153,00 R$75,00 R$15,00 Aqui tem esses Também De R$82,00 O Noel Joy R$82,00 Também Aqui tem outras Coisinhas R$29,00 A caixinha R$41,00 Essa Tem um calendário Por R$151,00 Também Muita coisa Gente Sério Pra você Pirar o cabeção Ai que lindo Esse daqui Aqueles ganchinhos Pra colocar na porta Pra colocar Pegurar a guirlanda Deixa eu ver o que mais Ó Decoração de árvore R$2,21 Essas daqui Estão de R$14,00 Tem de R$12,00 Também Ai que linda Essa cesta Doce Natal Com vários bonequinhos Dentro Ai tem essas Meinhas Ó Escrita Família Gratidão Amor Acredite Agradecer Essa daqui Essa daqui Também eu achei Um charme Pra quem tem criança Colocar Pra criança Fazer um pedido Enfim Toda aquela coisa Lúdica Né Que é bem bonita R$11,48 Essa outra Arvorezinha Os soldadinhos Ó Esse daqui Tá por R$98,00 São 4 unidades Pequenininhas Ai aqui Tem mais cesta Ó Essa daqui Tá por R$4,60 Tem no vermelho Tem no rosa Também Essas Bolas Estão de R$18,52 No formato de coração Escrito cake Tem muitas Outras coisas R$66,00 Ó Esse daqui Que o pessoal Coloca na árvore Fica muito bonito Essa outra decoraçãozinha Aqui Preta e branca Eu amei Tá Por R$3,91 Aí tem coração Tem estrela Também Tá Amei demais Isso aqui Combina muito Com a minha árvore Aí tem essa bola Mais o que Mais o que Ai olha Olha esse Por R$12,00 Que lindo E o tamanho Tá ótimo Bem grandinho Que fofo Em forma Em forma Em forma de Lindo R$32,00 Bom Então Lacinhos Coisas Mais 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 tradicionais A partir de Enfeite Minha gente Tá por R$26,00 R$26,00 Imagina você colocar Isso aqui embaixo Da árvore Com os presentinhos Como fica lindo Muito bonito Mesmo Ó Capa de almofada Ho, ho, ho Feliz Natal Mas tá sem o preço Não tem como saber É Jogo americano Por R$9,64 Esse daqui também Mais joguinho americano Olha que lindo R$197,00 Esse correio R$50,00 Essa cestinha aqui Também De cakes Cookies Quer dizer Tem outras coisas Que tão fora Do lugar aqui Porque o pessoal Já veio fazer Uma boa limpa Viu Olha essas bolas Minha gente Isso daqui É pra decoração De estabelecimento Comercial Lojas Enfim R$131,00 Esse Esse detalhe aqui Pra gente fazer Colocar né Em cima de um livro caixa De alguma coisa Eu acho que Eu acho que Esse daqui Tá R$131,00 E esse daqui Tá por R$26,11 Não Lanterna Os preços Tão bem assim O pessoal já fez Uma bagunça Por aqui Na verdade Olha que linda Essa bota Branca R$29,00 Minha é muita coisa Olhem As toalhas Paz Merry Christmas Que coisa linda Gratidão Essa daqui Tem escrito o que Essa daqui Tem uma bola Que coisa linda Minha gente Tá por R$20,79 A unidade Opa Desculpa Nada Deixa eu ver O que mais Aqui já são fitas Um setor Só de fitas De todos os tipos Possíveis Aqui são decorações Normais Que eles já vendem Cada uma tem um preço E são Arte pura Minha gente É artesanato Total Sabe? Então assim Cada uma tem o seu preço Aqui já é a parte De decoração deles Mesmo Sem ser de Natal Tem vasos R$67,00 Tem de R$43,00 R$57,00 Centro de mesa Esse daqui Tá por R$126,00 É lindo Enfim É muita coisa Esse vaso aqui R$174,00 Esse grande E esse menorzinho R$53,00 R$10,00 Bem bonito Tá super na moda Esse daqui Tá por R$77,00 R$38,00 R$22,00 O menorzinho E é isto Meus amores Ai meu Deus Aqui tem uma parte Só de coisa preta Minha gente Cada coisa linda Vados de R$127,00 De R$90,00 Esse daqui Também Tão R$125,00 E por aí vai Um mais lindo Que o outro E é isto Tá meus amores Um grande beijo Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando que Não tem como mostrar Com detalhes Tudo Porque é uma loja Gigantesca Tem muita Muita coisa Por aqui Minha gente Sério Muita coisa Muita variedade De Natal A loja Já é Uma obra de arte Por vida Tem muita novidade Muita coisa Diferente Os preços Variam bastante Lembrando Que se você tiver O cadastro Você consegue Levar Tudo mais Em conta E esses livros Caixa São de madeira Lindíssimos Olha aquele De Natal Que eu mostrei Para vocês Muito bonito Minha gente Sério Cestas Porta-retratos Esse daqui Eles são de 32 De 56 Aí tem livro Caixa de 71 Tem de 86 Tem de 125 Ó E eles são enormes Aqui são mais cestinhos Ó Também de vários preços Deixa eu vir aqui Para ver se tem coisinha De mesa posta Ó Mais vasos Esse daqui Tá 75 Terracota Esse daqui Tá 58 Deixa eu ver O que mais Ó 179 107 80 Esse verde aqui Olha esse Que lindo Marmorizado Mas assim Tão 200 e pouco Ó Bolzinhas 33 Olha esse prato De coração Que lindo R$ 39,99 23 Essa aqui Ó Que eu achei Bem diferente E é isso Meus amores Um grande beijo Que Deus abençoe Muita vida de vocês Até o próximo vídeo Ai que lindo Esse vaso R$ 57,53 E espero que vocês Tenham gostado Já deixa muito like E se vier aqui Na loja Pergunta direitinho Como é que funciona Essa questão Do cadastro Para você levar As coisas com desconto Né Se junta aí Com a amiga Com a prima Com a cunhada Para todo mundo Sair ganhando Tá certo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau